Fala galera, bem-vindo ao canal aqui no meio, ó. Enfermagem nua e crua, pra você que não me conhece, eu sou o Júnior Barbosa. E hoje, galera, estou do lado aqui dessa moça maravilhosa, a minha mãe. Ela já apareceu em alguns vídeos aí, tá? Mas nesse vídeo de hoje, eu trouxe ela especialmente por quê? Porque nós vamos falar sobre o hemoglicoteste, tá? E eu, como eu sou meio medroso, eu trouxe ela, que é diabética, acostumada a tomar as picadinhas, pra fazer esse teste com a gente aqui. Calma, hein? Duia que é um sarrafo. Galera, é isso aí então. Então, esse é o aparelhinho aqui que nós temos pra realizar o hemoglicoteste, tá? A intenção aqui não é falar nada sobre marcas nenhuma e sim mostrar pra vocês aí como se faz com o teste de glicemia capilar. Então esse aparelhinho, gente, ele vem com uma caixinha aí, tá? Onde possui um código aqui do lado e junto com esse código aqui, ó, vem um chip, tá? Ó, 176, junto com o código ali, ó, 176, tá? Esse chip a gente coloca na maquininha pra ele identificar as fitas que aqui estão, tá? No outro lado aqui, eu coloquei o chip, no outro lado tem um outro dispositivo aqui onde vai a bateriazinha, tá? Que mantém a energia dele ligada. Ele é bem simples de se utilizar, tá? A gente pega a fitinha, coloca aqui na parte inferior, tá? Ó, e ele já liga. E ele já vai pedir ali, ó, a gotinha, tá? Pra colocar a gotinha. Ó, vocês conseguem visualizar ali, ó, que ele tá pedindo uma gotinha ali. Vou calçar as luvas, galera, por quê? Será que eu conto ou não conto? Gente, como a gente vai lidar com sangue é muito importante, por mais que seja minha mãe, mas minha mãe de preferência porque ela adquiriu hepatite C quando trabalhava na área da saúde, trabalhava em laboratório e lá, na época, não tinha tanto controle, né, referente aos cuidados, ela acabou adquirindo hepatite C e traz consigo até hoje aí, né, ganhando aquele baita salário. Mas nem vamos contar o salário pra não chocar vocês aí, né? Senão, essa aqui a intenção é falar sobre o HGT e não sobre tristeza. Galera, além disso, vem a canetinha também que eu vou explicar pra vocês como funciona a canetinha. A canetinha, galera, ela é bem simples de se utilizar, tá? Aqui em cima, ó, ele é retirado. Eu já coloquei aqui, mas, ó, pra vocês verem, ó. Ele é um... O aplicadorzinho, tá? Pode ver que ele tem uma agulhinha ali na ponta, ó. Ó, bem ali tem uma agulhinha, tá? Mas ele vem com um protetor. Você vai colocar aqui dentro, tá? Vai rosquear ali até tirar esse protetor e vai fechar novamente aqui, tá? A parte do aparelhinho. Partindo desse princípio, pode ver que tem umas numerações. Aqui tá no 5, tá? Aí nós vamos trocando, ó. Tem um pontinho que é a metade entre o 5 e o 4. O 4, o 4, né? 3,5, 3, 2,5, 2, 1,5, 1,5. Isso aqui quer dizer o quê? A profundidade que ele vai penetrar ali na pele do paciente, tá? Aí, depois que escolhido, eu vou colocar aqui, ó. A pele dela é uma pele mais tranquila. Eu vou colocar um 3, tá? Vou armar. Ele se arma. O primeiro aperto aqui, ele se arma. E ele dispara nesse botãozinho que tem aqui, certo? Bem tranquilo. Agora sim, vamos então realizar aqui o nosso HGT, tá? A gente pega, então, o dedo de preferência. Eu prefiro o dedo anelar aqui, gente, porque se eu pegar o dedo indicador e se for uma pessoa aí que trabalha, por exemplo, numa construção civil que tem a espessura da epiderme muito grossa devido ao seu trabalho lá, vocês vão ter que utilizar uma broca pra conseguir furar. Então, vamos utilizar o dedo anelar, tá? Na lateral, certo? A gente passa um algodão com álcool 70 e depois passa um algodãozinho seco pra secar, tá? Vamos dar, pressionar o dedo aqui, tá? E dar aquela picadinha na lateral, certo? Ó, ali, ó. Olha lá, ó. Dou uma leve espremidinha e já sai uma gotinha. Estão vendo? O que eu vou fazer? Eu vou só encostar, ó. Por quê? Porque ele puxa, o aparelhinho, ele suga o sangue pra dentro da fita, tá? Vamos botar o algodãozinho aqui pra proteger e vamos ver o resultado. Não se assustem, né, galera? Vou ter que ver aqui. 119, olha aí. Mas que tal? Tá na hora do café, gente. Bem tranquilo, gente. Bem fácil, tá? Esses aparelhos, gente, geralmente, são todos iguais. Tem alguns que tem que pingar uma gotinha bem em cima de um local ali que ele... Solicita. Mas a grande maioria vem aqui, vem com essa fita aqui que acaba sugando o sanguezinho ali. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Se gostou, deixa um joinha, comente, compartilha esse vídeo. E não esqueçam, galera, de descartar no local adequado, certo? Então é isso aí. Se inscreva no canal. Um grande abraço. Vamos lá, mãe. Osss!